Ponto de vista. Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem. Ótima quarta-feira para você. Elivaldo, está quase acabando o recesso dos parlamentares, na próxima semana Brasília volta a ficar super movimentada e no dia 2, quarta-feira, olhos completamente voltados para a capital federal na sessão de julgamento da admissibilidade da denúncia contra o presidente Temer. Então, Elivaldo, nós preparamos aí um VT que mostra como vai ser esse rito no dia 2, como deve ser esse dia na Câmara dos Deputados. Confira. A denúncia contra o presidente Temer vai ser apreciada na sessão do plenário da Câmara dos Deputados marcada para a próxima quarta-feira, dia 2 de agosto, a partir das 9 horas da manhã. Após a abertura da sessão, o primeiro a falar será o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Paulo Abiáquio, do PSDB de Minas Gerais, autor da proposta alternativa que foi aprovada na comissão. Ele terá 25 minutos para apresentar os seus argumentos. Em seguida, vem o advogado de defesa do presidente Michel Temer, que terá o mesmo tempo do relator, 25 minutos. A mesa diretora vai abrir os debates que deveriam ser feitos por dois deputados favoráveis, ao parecer, seguidos de dois deputados contrários, ao parecer. Mas esse número poderá ser alterado após um acordo entre os partidos. Aberta a votação, os deputados vão ser chamados individualmente e vão anunciar seus votos ao microfone. Com 342 votos ou mais favoráveis a que a denúncia seja enviada ao STF, o processo segue para a Suprema Corte e o presidente é afastado por 180 dias, assumindo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Caso a votação pró-denúncia não atinja os 342 votos, o processo vai ser suspenso até o fim do atual mandato do presidente Michel Temer. Que é em dezembro de 2018. Lembrando que nos bastidores muitas articulações, o presidente Temer com a agenda telefônica na mão, conversando com pelo menos 80 deputados indecisos em busca desses votos. É muito indeciso. É uma faixa, Nádia, acima do esperado para esse momento de decisão. Mas a previsão é de que o presidente Michel Temer consiga ir dos 172 votos que precisa para bloquear essa denúncia, consiga ir em torno de 200 a 250. Bom, é um número que garante uma sobrevida ao presidente Michel Temer, garante o lugar dele lá. Agora ele vai sair muito avariado desse processo, Nádia. Ele sai de uma situação muito delicada, porque ele sai não mais com a base que tinha no início do seu mandato, quando substituiu a ex-presidente Dilma Rousseff. E aí pode esquecer reformas importantes como a previdenciária, por exemplo. Qualquer medida que poderá exigir um quórum mais amplo pode ser comprometida. Então perde bastante nessa votação. E se houver a segunda denúncia, aí complica mais ainda, pode complicar mais ainda a situação do presidente Michel Temer. Mas o próprio presidente Rodrigo Maia, da Câmara Federal, já prevê não só um quórum para a votação da matéria, como também uma vitória das forças que dão sustentação ao presidente Michel Temer. Eu acho que ele escapa. Ele escapa dessa primeira denúncia. Se as outras duas, porque a denúncia foi fatiada em três pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, se elas chegarem e tramitarem rapidamente, como tramitou essa, e só lembrando que o presidente está sendo acusado do crime de corrupção passiva, por causa da divulgação daqueles áudios do empresário Joesley Batista, no dia 17 de maio, a questão do dinheiro na mala do deputado, do ex-deputado Rodrigo da Rocha Loures, e esse crime é o que baseou a denúncia do Ministério Público Federal. Mas se ele vai escapar das outras ou não, eu também não sei se o governo federal terá condições e nem poder de fogo para negociar tanto, Elivaldo, porque os valores liberados em emendas nesse primeiro acordo agora, já na CCJ e acho que no plenário, lógico, também, já deve ter sangrado bastante os cofres públicos. Compromete o equilíbrio fiscal do governo, não é brincadeira. No momento de contingenciamento, ou seja, de precaução total em relação a gastos, o presidente tem que, para se garantir no poder, abrir mão dessas operações e garantir a base de apoio suficiente para a sua sobrevida no Palácio do Planalto. Agora, há indícios também que nas outras duas, das prováveis, nas outras duas denúncias, sejam incorporadas, inclusive, Nádia, declarações ou delações do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e também do Funaro, Lúcio Funaro, que é o responsável também, um executivo que atuou aí nesses escândalos da Lava Jato. E essas declarações ou essas delações são ainda mais comprometedoras em relação ao presidente Michel Temer. Bom, vamos aguardar para ver na próxima semana muita movimentação. Mas dessa aí, eu tenho certeza também, a tendência é de garantir a votação. É, porque são só 172 votos, ele deve já ter uma maioria de mais de 200 votos. Alivaldo, no plano local, muitos parlamentares já de olho em mudanças de partido. Nádia, é provável que essa janela, ou seja, essa abertura para que os políticos mudem de partido, os parlamentares, porque os executivos, prefeito, senador, governador, pode mudar a qualquer momento, mas os parlamentares possam trocar de legendas antes mesmo do prazo, que é 7 de abril de 2018, exatamente seis meses antes do pleito, 7 de outubro do ano que vem. E se essa janela for antecipada, é provável que os partidos acelerem os movimentos de adesões. Aqui no Piauí, isso já está em pleno curso, há muitos indícios de mudanças de parlamentares. Ontem mesmo, nós registramos na Assembleia a possibilidade do deputado estadual, doutor Pessoa, trocar o PSD, ou pelo Solidariedade, ou pelo PMDB, e há convites também de pequenas legendas, como o PEM, o Partido Ecológico Nacional. Seria exatamente para dar legenda ao doutor Pessoa para uma provável candidatura majoritária, de Senado, vice-governador ou mesmo governador. Mas há, pelo Solidariedade, uma articulação para levá-lo numa composição, ou com o João Henrique, ou mesmo com o João Vicente Claudino. O deputado também, o Wilson Brandão, do PSB, estaria, segundo informações de bastidores, com o PEM já fora da legenda. Eu conversei com o deputado ontem, ele descartou convites do PMDB, partido do deputado Marcelo Castro ou do presidente Temerista Cristo Filho, mas também confirmou acenos de outros partidos, como o PP e também o PDT e o PSD. Agora, Nádia, o PP anuncia adesões no segundo semestre, inclusive, de deputados federais. Pelo menos dois deputados federais. No plano federal, quem pode trocar de legenda aí, a gente comenta aí, já tem comentado bastante, são os deputados Atila Lira e, possivelmente, Fábio Abreu. Seriam esses dois focos para a filiação ao Partido Progressista, uma vez que Heráclito Fortes dificilmente migraria para o PP. Deve mesmo buscar o Democratas, caso ele saia do PSB. Vamos à última, Jorge Alivaldo. Nádia, o governador Wellington Dias está, assim, numa harmonia, além dos limites dos territoriais do Piauí com o PSDB. E também recebendo homenagens Brasil afora. Depois de ser homenageada em São Luís pelo governador Flávio Dino, que é um companheiro, assim, de campo de atuação, que é do PCdoB, ontem, em Goiás, numa solenidade bastante concorrida, o Wellington Dias foi agraciado pelo governador Marconi Perillo, que é do PSDB, com a medalha do mérito Anhanguera, a mais alta comenda do estado de Goiás. E registramos aí uma foto em que ele aparece com o deputado Luciano Nunes, que é um tucano, piaudiense. Em Goiás, isso aí? Em Goiás, é. Luciano Nunes, um tucano piaudiense, que também foi homenageado, e a vice-governadora Margarete Coelho. Ou seja, se o governador Wellington Dias já anda, assim, em céu de brigadeiro com os tucanos piaudiense, especialmente os da capital, esse céu de brigadeiro já começa a ser estendido também, a ser ampliado para outras regiões do país, começando aí com o tucano Marconi Perillo, no estado de Goiás. E a vice-governadora Margarete Coelho, que hoje será recebida com pompas para homenagens... Em Parnaíba, né? Em Parnaíba. E pelo prefeito Monsanta. O prefeito Monsanta não quer saber de audiência com o governador Wellington Dias, mas receberá para homenagens a vice-governadora Margarete Coelho. Obrigada, Alivaldo.